Música Desde que passou o inverno E a chuva cessou e se foi Desabrocham as mais lindas flores E a rola a cantar já se foi É tempo de cantar, é tempo de cantar É tempo de cantar outra vez É tempo de cantar outra vez E agradecer nosso Deus pelo que Ele fez É tempo de cantar, é tempo de cantar É tempo de cantar outra vez É tempo de cantar outra vez E agradecer nosso Deus pelo que Ele fez A figueira já deu seus figos A videira já se floresceu Seu aroma tão perfumado Toda a terra já percebeu É tempo de cantar, é tempo de cantar É tempo de cantar outra vez É tempo de cantar outra vez E agradecer nosso Deus pelo que Ele fez É tempo de cantar, é tempo de cantar É tempo de cantar outra vez É tempo de cantar outra vez É tempo de cantar outra vez